Eles já são campeões! O Palmeiras é campeão da Supercopa 2023! E no Paulistão, eles estão invictos! Dudu fez a finta na entrada da grande área, puxou pra perna direita, bateu Rafael Veiga, pegou a sobra de bola! Olha o gol do Palmeiras! Gol do Palmeiras! Quarta, nove e vinte da noite, Mirassol e Palmeiras ao vivo! Narração, Edson Ramos, comentários André Chalas e Alexandre Oliveira! Mais uma super transmissão! Metrem Esportes Futebol 2023 é aqui!